Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Excelentíssimo senhor presidente da república em exercício, doutor Michel Temer. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE. Excelentíssimo ministro Inves Gandra da Silva Martins Filho, presidente do TST. Excelentíssimo ministro Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, ministro de Estado da Justiça e da Cidadania, senhores ministros de Estado, senhores ministros, senhores parlamentares, meus colegas magistrados, senhoras e senhores. Senhor presidente, o convite para participar desta cerimônia me propicia a oportunidade de dar um depoimento a respeito desse projeto em dias de sanção. Conforme refere à exposição de motivos que acompanha o projeto de lei, ele tem sua gênese no segundo pacto republicano de Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Assinado em 19 de abril de 2009, pelo presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo presidente do Senado Federal, senador José Sarney, pelo presidente da Câmara dos Deputados, que na época era vossa excelência, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. O anteprojeto foi elaborado a partir de discussões desenvolvidas pelo grupo dos representantes do Poder Judiciário no comitê executivo do referido pacto, coordenado pelo ministro Gilmar Mendes. Designado pelo presidente, apresentei ao grupo um anteprojeto inicial que, enriquecido por importantes colaborações dos demais representantes, assumiu a conformação encaminhada ao deputado Flávio Dino e por ele apresentada à Câmara dos Deputados. No âmbito do Poder Legislativo, o projeto foi enriquecido por algumas alterações que, sem comprometer de forma alguma a proposta original, vieram dar-lhe a feição final que agora vem à sanção. É preciso, desde logo, realçar a importância da disciplina normativa do mandado de injunção. O mandado de injunção, todos sabemos, é instrumento processual que a Constituição oferece aos indivíduos para hipóteses em que a falta ou insuficiência de norma regulamentadora possa comprometer o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Em casos tais, ao Poder Judiciário cumprirá reconhecer a mora legislativa e, se necessário, supri-la provisoriamente. A importância da lei agora sancionada está justamente nisso. Ela vem trazer disciplina a um domínio sensível das relações institucionais entre dois poderes do Estado. Aquele em que, devidamente autorizado pela Constituição, ao Poder Judiciário cumprirá, de certo modo, substituir-se ao Poder Legislativo, o que ocorrerá em especialíssimas situações e de modo provisório e temporário, sem comprometer, de forma alguma, a funcionalidade da atuação legislativa. Traçar os adequados limites a essa atuação jurisdicional dos tribunais e, ao mesmo tempo, assegurar aos cidadãos a plenitude do exercício dos seus direitos e prerrogativas, eis aí o delicado caminho por que trafega a nova lei do mandado de injunção. A lei incorpora soluções de grande valor. Ela mantém a sumariedade do procedimento, com perfil semelhante ao do mandado de segurança, procedimento que, na ausência de lei específica, vinha sendo adotado até agora para atender as demandas da espécie. A sumariedade do rito não constitui, portanto, um empecilho ao alcance de resultados satisfatórios às pretensões injuncionais, circunstância que, por si só, justifica plenamente a sua adoção. Foi incorporado a esse rito sumário o perfil de mandado de segurança, o perfil de mandado de injunção traçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito à natureza e aos efeitos da decisão. Ao contrário do que inicialmente se entendia, a jurisprudência do Supremo, hoje, é no sentido de que o mandado de injunção deve ser considerado um instrumento que não se limita a recomendar ou a provocar a ação do legislador. Quando necessário, pode e deve ir mais além, para também garantir o exercício e, às vezes, até a própria satisfação dos direitos, liberdades ou prerrogativas reclamados. Não são poucas, bem se percebe, as dificuldades de acomodar num procedimento tradicional essa variada e múltipla tipologia de tutelas. É que a opção de conferir ao mandado de injunção o perfil normativo concretizador, como faz o Supremo, importa, em boa medida, atribuir ao judiciário uma atividade tipicamente legislativa, cujo resultado será uma decisão com especialíssimas características. Uma decisão com natural eficácia prospectiva, ou seja, com efeitos normalmente aptos a projetar-se também para o futuro, o que não é comum nas sentenças. Uma decisão que, por isso mesmo, fica sujeita, quando necessário, a ajustes em função em função de supervenientes modificações do Estado de fato ou de direito. E, enfim, uma decisão com natural vocação expansiva em relação a situações análogas. Efeito esse, que, aliás, também decorre e é imposto pelo princípio da isonomia, inerente e inafastável aos atos de natureza normativa. Ainda no que se refere à eficácia da decisão, anota-se que o exercício do direito assegurado ao demandante da injunção vai depender, em muitos casos, da vinculação de terceiros a essa especial modalidade de sentença normativa produzida pelo judiciário. É paradigmático, nesse sentido, o acordo proferido pelo STF no mandado de injunção 712 sobre o direito de greve dos servidores públicos. Embora isso não tenha sido expressamente afirmado na oportunidade, não há como desconhecer que a sua execução somente se concretizou ou se concretizaria mediante o envolvimento de variadas pessoas e entidades não integrantes da relação processual. Esse fenômeno, todavia, não pode causar estranheza nem perplexidade. Realmente, a ampliação subjetiva dos efeitos de uma decisão judicial à esfera de terceiros se dá em decorrência da sua eficácia natural, própria de todas as sentenças, como bem reconhece desde os autores clássicos a doutrina processual. É a eficácia que não se confunde com coisa julgada, da qual se distingue substancialmente. A coisa julgada é a imutabilidade da sentença e essa imutabilidade é que vincula apenas as partes. Já a eficácia da sentença, essa é sempre ultraparte, pois, como qualquer ato estatal, todas as sentenças têm a natural autoridade de produzir efeitos, inclusive em relação a terceiros, os quais, evidentemente, por não estar vinculados à cláusula da imutabilidade, podem, quando prejudicados, proteger-se desses efeitos por ação própria. Nessa linha de ideias é que se pode explicar e justificar como natural a eventual eficácia a ultrapartes da decisão no mandado de injunção. Justamente em atenção a esse fenômeno, que distingue coisa julgada e eficácia natural das sentenças, a nova lei fala em eficácia da decisão e não em eficácia da coisa julgada. A nova lei contempla soluções normativas adequadas a esse perfil especial da decisão e da sua eficácia. Em qualquer caso, é importante salientar, a decisão terá eficácia temporal limitada. Ela deixa de produzir efeitos tão pronto sobrevier norma reguladora e ditá-la pelo poder legislativo, cuja atuação, portanto, fica inteiramente preservada. Incorporou-se à lei o mandado de injunção coletivo, indicando os titulares de legitimação ativa, Ministério Público, partidos políticos, organizações sindicais e classistas e associativas e defensoria pública e os respectivos limites de atuação. Esse novo instrumento de tutela coletiva, reconhecidamente eficaz em situações de exacerbada litigiosidade, destina-se a proteger direitos, liberdades e prerrogativas pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Por isso tudo, senhor presidente, merece encômios à disposição e à sensibilidade de vossa excelência de sancionar a lei na sua integralidade, afirmando assim as virtualidades que dela certamente decorrerão. Está nascendo, bem se percebe, um diploma normativo que, além de agregar técnicas processuais modernas e ágeis, reveste-se do mais alto significado jurídico e institucional, porque também é um passo adiante da adequada demarcação dos sempre sensíveis domínios entre as funções legislativa e jurisdicional. Por fim, é preciso realçar que a lei do mandado de junção, como já disse, é mais um dos muitos frutos advindos do segundo pacto republicano de Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Por impulso desse pacto, já haviam sido aprovadas duas emendas constitucionais, a emenda 61, alterando a composição do CNJ, e a emenda da ação direta, a emenda 62 sobre precatórios. e diversas outras importantes leis, a lei da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a lei do mandado de segurança, a lei complementar que organiza a Defensoria Pública da União, a lei de criação do departamento de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e do sistema de execução de medidas sócio-educativas, a lei sobre a convocação de magistrados e instrutores, a lei do interrogatório por videoconferência, a lei de estruturação das turmas recursais dos juizados especiais federais, a lei dos juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e a lei das medidas cautelares no processo penal. O sucesso desse pacto nos remete a uma reflexão importante. Estamos passando no Brasil, é preciso reconhecer, momentos de grandes dificuldades. O país está enfermo às voltas com graves crises de natureza econômica, política e ética. Sem dúvida, é preciso que as enfermidades serão tratadas como estão sendo e que tenhamos a coragem de ministrar os remédios amargos para tanto necessários. Mas, sem prejuízo de medidas para acertar as contas com o passado, é também indispensável que tenhamos um olhar para o futuro. É preciso empenho para formar os alicerces do reencontro com a prosperidade econômica, com o construtivo ambiente político e com a prevalência dos padrões éticos que a nação exige. Nesse aspecto, o Segundo Pacto Republicano é um paradigma que nos serve de exemplo, de alento e de esperança. O seu sucesso nos mostra que a convergência de esforços entre os poderes do Estado é o caminho virtuoso e seguro para a construção do país que sonhamos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República em exercício sanciona a lei que disciplina o processo e julgamento do mandado de injunção individual e coletivo. Obrigado. Obrigado. Convidamos agora o ministro de Estado chefe da Casa Civil Eliseu Padilha a assinar o termo de encaminhamento do ato ao Congresso Nacional. Com a palavra o presidente da República em exercício Michel Temer. Senhores ministros Eliseu Padilha Alexandre Moraes Marcos Pereira Diogo Oliveira Alberto Alves Torquato Jardim Fábio Medina Osório da Advocacia Geral da União Ministro Gilmar Mendes Ministro Euriza Vasque Senadores líder Eunice Oliveira Wellington Fagundes Deputados Federais Mauro Pereira Beto Mansur Paes Lantim Soraya Santos Soraya Santos Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho Presidente do Tribunal Superior do Trabalho Ministro do Superior Tribunal Militar Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Por meio de quem cumprimento os ministros dos tribunais superiores aqui presentes Senhor Edson Rodrigues Marques Defensor Público Geral Federal Interino Senhores magistrados advogados profissionais de direito senhoras e senhores eu tenho um prazer extraordinário em poder neste momento sancionar esta regulamentação do texto constitucional consistente na regulamentação do instrumento importantíssimo do nosso direito que é o mandado de junção eu me recordo senhores ministros e aqui vai homenagem ao ministro Teori Zavascki a todos aqueles que trabalharam na elaboração desse projeto mas eu me recordo que na Assembleia Constituinte de que participei nós tínhamos todos uma preocupação muito grande de quebrar um ritmo tradicional das nossas constituições em que aqueles projetos ou aquelas normas constitucionais que demandassem legislação integrativa jamais poderiam ser ou muitas vezes tardavam muito para ser desfrutadas tendo em vista a sua não regulamentação como não havia até a constituição de 67 modificada em 69 nenhuma regra que buscasse a aplicabilidade plena da constituição federal e a eficácia igualmente plena dos seus dispositivos durante a constituinte nós discutimos muito esse tema e como registrou muito adequadamente o ministro Teori Zavascki na sua fala quando se pensou em dar eficácia plena ao texto constitucional o primeiro instrumento de natureza geral criado foi a ação de controle da inconstitucionalidade por omissão ou seja não era apenas a ação legislativa que poderia ser inconstitucional mas de igual maneira afrontosa a constituição seria também a omissão seria a inconstitucionalidade por omissão isso se entregou a aquelas figuras do artigo 103 não é do texto constitucional mas também pensou-se no indivíduo e ao pensar-se no indivíduo como também lembrou o eminente ministro Teori Zavascki é que se pensou no mandado de injunção ou seja aquele que se visse agredido pela omissão constitucional ou administrativa poderia ir ao judiciário para pleitear esta reparação e eu naquela oportunidade naturalmente ao lado de muitos sustentamos essa posição e estava demandando agora uma regulamentação que vem num momento muito oportuno porque um dos dispositivos ressaltado pela fala do ministro Teori diz respeito a digamos assim a permanência dessa decisão atingindo aquelas pessoas que não participaram diretamente do mandado de injunção portanto ultrapartes e erga hominis para que a todo momento não fosse necessário um novo mandado de injunção para tratar do mesmo tema mas também ao mesmo tempo como perceberam cientes e conscientes todos de que não poderia haver uma invasão da competência legislativa o projeto foi muito adequado ao dizer muito bem nós damos um prazo determinado para que se dê eficácia plena a esse dispositivo mas se depois desse prazo não houver a eliminação da omissão legislativa aquela decisão judicial continua a vigorar até que o legislativo venha a manifestar-se ou seja manifestando-se o legislativo cessa ou cessam os efeitos daquela decisão judicial tudo isso naturalmente muito atentos os eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal e também o autor a quem foi incumbido a essa tarefa o ex-deputado Flávio Dino com isto se preservou a harmonia entre os poderes ao lado da independência os senhores sabem que a harmonia entre os poderes é fundamental mas é interessante vou dizer aqui senhores ministros uma curiosidade sabe que há muito tempo atrás eu escrevi um modestíssimo compêndio de direito constitucional há mais de 20 anos atrás e eu confesso que fui além daquilo que a regulamentação hoje trouxe porque perceberam pela fala do ministro de teoria e pelas minhas palavras agora que elas estão singidas digamos assim a cobertura da omissão em face da mora do legislativo mas naquela época quando escrevi examinando talvez equivocadamente ou não o texto constitucional pareceu-me que se houvesse impetração de um mandato de injunção e o tribunal entendesse pelos princípios constitucionais muitas vezes não apenas pela letra da constituição mas pelos princípios constitucionais que seria possível desde logo conferir o direito ao invés de simplesmente decretar a mora legislativa o tribunal poderia fazê-lo vejam ministro Alexandre que eu fui mais além do que hoje se faz até tomo a liberdade de ler aqui um trechinho do meu livro trechinho do meu livro não é para fazer propaganda dele mas é para não é apenas para ilustrar a minha fala vejam bem eu digo assim num dado momento depois de várias considerações eu digo entretanto entretanto estou falando aqui do mandato de injunção depois dizer que o direito líquido certo é sempre preservado por outro instrumento que é o mandato de segurança mas eu digo entretanto mesmo naquelas normas constitucionais carecentes de regulamentação é possível vislumbrar e delas extrair direitos que podem ser deferidos ao pleiteante se o judiciário entender que àquela altura já se caracterizou a omissão e com isto eu diria o seguinte não não estaria a decisão desbordando dos limites constitucionais porque estaria interpretando com base nos princípios constitucionais e continua assim em mandato de junção o judiciário estaria declarando o direito tendo a sentença força mandamental tal forma de proceder não caracterizaria não caracterizaria legislação mas exercício da jurisdição na forma ampliada tal como fixado pela nova constituição deferiu-se ao judiciário nova e importante missão dois pontos a de impedir que a omissão de autoridade regulamentadora vulnere direitos indefinidamente portanto chora professora Flávia Piovesan ministra da anciana triga eu quero dizer o seguinte eu avancei muitíssimo já naquela época e eu confesso que ao longo do tempo eu imaginei exatamente bom num dado momento a constituição será plenamente aplicável e impõe-se ainda muitas e muitas vezes a regulamentação de vários preceitos constitucionais e o ministro da vida pública nacional e é verdade absolutamente verdadeiro mas eu diria ministro que neste momento os senhores produziram um remédio doce porque deram ao judicionado a possibilidade de dizer olha não impeça o desfrute dos meus direitos quando eu pleiteá-los eu terei a cobertura do poder judiciário vamos saudar portanto esse remédio doce que o Supremo Tribunal Federal acabou de produzir aplausos